Olá pessoal, a receita de hoje é dedinhos de bruxa para o Halloween. Então vamos ao preparo. Então aqui no recipiente eu vou começar colocando a manteiga. Antes de preparar os outros ingredientes, a primeira coisa que eu fiz é tirar essa manteiga da geladeira para ela dar uma ambientada, mas ela não precisa estar muito mole. Vou dar uma quebrada nessa manteiga para facilitar na hora de bater. Dê preferência para a manteiga, porque fica muito mais gostoso os biscoitos. Eles ficam mais crocantes, mais saborosos, do que a margarina ou outro tipo de gordura. Agora a gente vai colocar aqui o açúcar e vai misturar. Já misturei aqui o açúcar com a manteiga até chegar nesse ponto que vai ficar um creme fofinho. E você passa a espátula assim, você não escuta mais o barulho do açúcar arranhando no fundo, já está ótimo. Agora nós vamos acrescentar o ovo inteiro. Agora com o fuê, para facilitar, para bater o ovo aqui. Está muito duro para mexer, vai com a espátula mesmo. Vou colocar agora a essência de baunilha. E agora a essência de amêndoa. Isso. Quem não quiser colocar a essência de amêndoa, não precisa pôr. Mas eu recomendo colocar pelo menos a de baunilha para dar um gostinho. Aqui também eu posso colocar o corante. A quantidade do corante é a cor que você desejar. Estou usando o corante em pó. Vou colocar aos poucos, né? Porque o corante é forte. Pronto, misturei. A quantidade de corante vai ao gosto. Até chegar na cor que você acha que está bom. Vamos acrescentar o sal. O sal. A garana. O fermento. Vamos misturar. Aí a gente vai colocar agora toda a farinha. Isso. É tudo essa farinha. Agora a gente vai misturar até ficar homogêneo. Aqui não precisa misturar muito, tá? É só até a farinha homogenizar bem aqui na manteiga. Para o biscoito depois não ficar duro. Eu gostei. Agora eu vou transferir aqui para o papel firme. Vou ajeitar tudo aqui. E fazer uma bolinha aqui. E vou levar na geladeira para gelar de 30 a 40 minutos aproximadamente. Ou até ela ficar mais firme. Depois que a minha massa já gelou. Mesmo se a massa ficar meio grudentinha. É só colocar um pouco de farinha na superfície e nas mãos na hora de fazer, de modelar. Mas não fica colocando mais farinha na massa e sovando ela. Porque senão a massa vai ficar dura. Não vai ficar aquele biscoitinho que derrete. Vai ficar um biscoitinho duro. É... Macento, né? Aí com uma colher, tenta tirar mais ou menos a mesma quantidade. Para ficarem todos do mesmo tamanho. Vou fazer a bolinha. Vou fazer todas as bolinhas primeiro. Vou colocar aqui. Essas bolinhas aqui a gente vai fazer uma minhoquinha. Mais ou menos do comprimento de um dedo. Vou fazer dois assim com o dedo. E vou medir mais ou menos para a gente fazer esse calinho aqui do dedo, né? Então a gente vai deixar um espaço assim, ó. Entre um dedo e o outro. Vai dar uma apertadinha assim. Aí a gente arruma. Vou colocar aqui em cima uma amêndoa. Essa amêndoa que eu estou usando. E quando você for fazer, usa a amêndoa, ela sem estar torrada. E como eu não achei, eu só achei a torrada, eu vou usar ela mesma. E eu divido na metade para ficar mais fininha. Ela está sem pele. Aqui com uma faca, eu vou fazer agora esses risquinhos do dedo. Terminei de modelar todos os biscoitos. Agora eu vou levar na geladeira de 30 a 40 minutos aproximadamente. Até eles ficarem firminhos para depois a gente assar. Já passou o tempo que os dedinhos ficam lá na geladeira para poder gelar. Agora eles estão bem firminhos. E vai direto da geladeira para o forno já pré-aquecido. E dá 160 graus. E outra coisa para você ficar atento. É fazer os dedos bem fininhos. Não fazer eles muito grossos. Porque quando ele for para o forno assar, ele ainda vai inchar. E se ele estiver muito grosso, ele vai ficar muito grande, muito gordo. Vai ficar desproporcional. Muito gordo. É, daí já não vai aparecer um dedinho, né? Dedinho. Isso. Então agora a gente vai levar para assar. Já terminou de assar os dedinhos. Por isso que eu falei que quanto mais a gente fazer fininho, é melhor. Porque na hora de assar, ele esparrama, né? Os que eu fiz mais fininho, ficou melhor. Ficou mais parecido com um dedinho mesmo. E o que eu fiz mais grosso, já ele cresceu muito. E aqui eu fico ficando um dedo de uma bruxinha bem gordinha, né? Mas, agora é só deixar esfriar e depois a gente finaliza com a geleia. Depois que esse biscoito já deu uma esfriada, agora para finalizar, eu vou tirar a amêndoa que eu coloquei. Com uma geleia de fruta vermelha, eu vou colocar aqui no buraquinho. E a gente vai simular o sangue, tipo assim. E eu vou continuar procedendo com todo o restante. E é isso, pessoal. Essa foi a receita de hoje. Esses dedos de bruxa. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem e até a próxima. Não esquece de avaliar o vídeo, porque é muito importante para a gente saber se você gostou. E é muito importante para a gente saber se você gostou.